O evento público foi uma oportunidade para a sociedade civil debater ações de melhorias em assuntos como trânsito, sinalização, acessibilidade, segurança viária, calçadas, ciclovias, ônibus, entre outros temas relacionados à mobilidade urbana e ao transporte coletivo de Palmas. Nós já passamos por algumas fases do plano de mobilidade que tratou de criar insumos, fazer apontamentos tanto pela população, as pessoas fizeram reivindicações e também a empresa responsável, a consultora, a Urbitec, fez algumas pesquisas de campo no nosso município e investigou também mais a fundo todos os pontos de conflito e tudo mais. Então agora é o momento de a gente fazer aqui em conjunto com a população diretrizes e propostas, que é a fase 3 do plano em que nós estamos agora. A diretora do Departamento de Urbanismo de Palmas conta quais foram as principais demandas da população. Uma das principais potencialidades, como qualidade que a população tem apontado para nós, é o tarifa zero, que foi agora recentemente implantado aqui no município, que a intenção é que se perpetue e o tarifa zero foi um dos pontos mais apontados como positivos pela população, que praticamente não tinha esse hábito, não tinha condições de usar um transporte público eficiente e agora possui. E um dos pontos mais, alguns dos pontos negativos que a população mais aponta são bem variados, relacionados a fluxo, a pontos de tráfego intenso, pontos de conflito que são bem falados aqui no município, que a gente vai tratar agora nessas propostas e diretrizes. Todas as contribuições da comunidade foram somadas aos estudos dos planos. Agora a próxima etapa será uma audiência pública. A gente pretende passar para a consultora ainda os insumos que eles precisam e junto com as pesquisas de campo que eles fizeram, eles vão nos entregar o resultado, os relatórios dessa etapa 3 de diretrizes e propostas, para aí ser discutido em audiência pública em setembro. Ainda não tem uma data definida. Ainda não tem uma data definida. Vamos lá.